Será que você sabe tudo sobre a atualização 20 do Blocks Fruits? Bom, eu acho que não. Por isso eu fiz esse vídeo mostrando várias curiosidades, mitos e informações sobre a atualização 20 do jogo. E eu quero que você comente aí embaixo se você já sabia alguma dessas. Então fica confortável aí e vem comigo assistir esse vídeo até o final. Existe uma coisa sobre a fruta do mamute que pouca gente reparou. Porque na versão destransformada dela, se a gente usar o ataque do Z, como muitos de vocês já viram, ele lança esses três cortes pra frente. Mas isso não te lembra alguma coisa? Algo muito especial dentro do Blocks Fruits? Algo que nós meros mortais não temos acesso? Apenas os deuses do jogo? Os administradores? Sim, é praticamente o mesmo ataque da Triple Yoro. Ou pelo menos lembra muito aquele ataque dela, onde simplesmente a gente joga esses três cortes pra frente. Só que aqui numa versão mais mamute, né? Preto com vermelho e não aquele verdão. E na versão transformada dela aqui, já não vai lembrar tanto. Porque ao invés de três cortes, a gente lança cinco cortes. Mas mesmo assim ainda dá pra fazer o comparativo, porque existe algo bem bonito nesse ataque. Que é que quando você lança ele, primeiro vão os três cortes e depois vão mais dois. Como um complemento do ataque. Ah, essa fruta é sensacional, vai. Quem não gosta dela? Então se você, assim como eu, não tem acesso a Triple Yoro, mas quer sentir um gostinho dela, usa a mamute aí. Não é a mesma coisa, mas pelo menos você pode fingir aí que tá brincando de Triple Yoro. Que tristeza. Hippie Indra, me dá a Triple Yoro, por favor, mano. Nunca te pedi nada, por favor. Dá a Triple Yoro pra mim. Essa é bem simples, mas eu percebi que pouca gente sabe. E é sobre os barcos voadores. Porque muita gente fica na dúvida como funciona o voo deles. E por incrível que pareça, eles sempre vão se manter aqui no oceano, enquanto você estiver na área de uma ilha. E vão levantar voo assim que você entrar em alto mar. Como agora apareceu ali em cima, mar. E o meu barco levantou e tá voando, batendo asas aqui, bonitinho. Mas caso eu volte pra área de alguma ilha, ele vai aterrissar suavemente, pra gente chegar bonitinho no porto também. Ó, ele já vai descendo quando vai chegando perto, e aterrissou quando chegamos na área da ilha. Bem bonitinho e interessante essa funcionalidade, até pra gente não ficar bugando aqui no porto. E isso funciona também pro outro barco voador aqui que nós temos. Ele só vai levantar voo assim que a gente sair da ilha. Daí é só sucesso. Você pode atravessar o oceano voando, e quando você estiver voltando pra área da ilha, ele já vai começar a descer suavemente. Eu achei isso daqui bem feito, bem programado, e evita muito bug. Isso daqui é bem da hora mesmo. E aproveitando que eu tô aqui pela nova ilha, o que vocês devem ter percebido é que por aqui sempre tá nublado e chovendo. E até onde se sabe, ninguém até agora presenciou nenhum momento onde não esteja chovendo aqui nessa ilha, ou que esteja chovendo em qualquer outro lugar do oceano, ou em qualquer outra ilha. Então parece ser algo especial daqui mesmo. Como vocês já sabem, o design de quase todas as frutas físicas do Bloxfruits foi mudado. Elas estão bem diferentes, com um aspecto mais vivo. Como se elas realmente tivessem consciência própria. Além de terem ficado bem mais fofinhas. Olha essa fruta da chama, que bonitinha, com o chapéuzinho de fogo. Inclusive, uma curiosidade extra, tem muita gente falando que esse chapéu de fogo é uma referência ao chapéu do ex. Mas se for, é uma referência bem disfarçada. Porque tá mais pra um chapéu de pirata normal com símbolo de fogo. De qualquer forma, ela tá lindinha. Mas algumas frutas não tiveram seu design mudado. Daí você deve se perguntar, por que mudar o design de algumas frutas e outras não? Bom, se você reparar bem, as frutas que permaneceram iguais foram a Dragon, a Spirit e a Venom. E o que elas têm em comum? As três já possuíam uma carinha. Sim, uma face, um rosto. Se vocês verem, todas as frutas novas têm um rosto, com uma personalidade própria. A Fênix tem uma carinha de pássaro, já que é a fruta de um pássaro. A Pen tem uma carinha triste e tá machucada, já que é a fruta da dor. E assim por diante. Mas, como vocês podem ver, a Dragon já tinha uma cara. Esse rosto meio ameaçador de dragão. Então não teria o porquê mudar isso nela. Então eu acho que eles optaram por manter o design, já que já combina com as outras frutas. E isso se repete tanto da Venom, que tem essa cara derretida, bizarra aqui de veneno. Tadinho, mano. Essa fruta tá definitivamente sofrendo muito. E além de já ter essa cara na fruta também, sempre teve essas três cabeças aqui de dragão. É, essa fruta já foi bizarra desde sempre. O que serve também pra Spirit, que desde antes da atualização, já tinha essa carinha aqui, com esse design dela de anjinho e demoninho. Então aparentemente a principal mudança que eles quiseram fazer nas frutas, foi colocar uma personalidade pra elas. Um rosto. E as frutas que já tinham isso, não foram alteradas. Os ADMs e desenvolvedores do Bloxfruits assistem Demon Slayer. E gostam muito do anime. Isso já foi provado porque eles colocaram simplesmente a Rengoku dentro do jogo. Que é uma espada de Demon Slayer. Que não faria sentido nenhum tá aqui, se não fosse por gosto pessoal deles. E outra coisa que parece ser baseada em Demon Slayer também, é algo que a gente pega aqui. Sim, simplesmente o novo estilo de luta. Que eu já posso pegar aqui, porque eu tô usando uma conta secreta que já tem esse estilo de luta. E vamos voltar pra onde a gente tem mais espaço. Bem melhor estando aqui. Mas se vocês repararem, esse estilo de luta tem essas características aqui meio únicas. Desses poderes de sangue que aparecem quando eu bato. E também dos próprios ataques deles de sangue. Uou! Esse estilo de luta é realmente muito da hora, velho. Olha isso daqui. Nossa! Pega isso daqui também. Mas deixando minha diversão de lado, esse estilo de luta parece muito com a Demo Art da Nezoku de Demon Slayer. Aí fica a dúvida. Será se eles se basearam nisso? Bom, eu não sei. Pelo menos parece. A gente já tem uma espada de Demon Slayer aqui. E agora seria um estilo de luta baseado em uma Demo Art. Sendo ou não baseado em Demon Slayer, eu sei que ficou muito da hora. E muito forte também. Agora vamos falar sobre a fruta do som. Porque tem coisas muito interessantes nela. Fora ela ser uma fruta muito bonita e muito legal, assim, nos ataques em geral aqui dela. Até posso fazer minha própria baladinha. Ou uma baladona também, se eu quiser lançar isso daqui, ó. Aí vira baladona! Toma, moleque! Mas não é sobre isso que eu quero falar. Mas sim sobre o conceito de Tempo Matter. Que é a barrinha de carregar que ela tem. Porque se eu ficar aqui apertando F, deslizando pelas notas musicais, eu vou encher a minha barra de Tempo Matter. E todos os meus ataques ficarão, a partir de agora, dourados. E isso é muito legal, porque deixa a fruta bem mais forte. Mas tem uma coisa a mais nisso. Se você tiver um aliado com você, quando você tiver com esse Tempo Matter cheio, dourado. Você pode simplesmente passar por ele e ele vai ficar com esse escudo em volta dele. Que é muito legalzinho, tipo, ela não tá usando a fruta do som, a minha amiga. Mas mesmo assim, ela tem esse escudo de som igual o meu em volta dela. Então é uma fruta que pode servir de suporte pro seu amigo. E não é um escudinho qualquer, porque os boosts deles são muito bons. E duram 10 segundos, aproximadamente. Esse escudo reduz o dano que seu amigo vai tomar em 20%. Aumenta a velocidade em 50%. E seus ataques ficam com 10% a mais de dano. Isso levando em consideração que seu amigo vai estar usando uma fruta boa, ou uma espada boa, sei lá, com uma âncora aqui. Isso vai ser muito bom. Então a fruta do som, além de ser uma ótima fruta, ser muito bonita, ainda é uma boa fruta de suporte. Sem estar com o Tempo Matter ligado, eu não consigo transferir nada aqui pra minha amiga. Mas assim que eu ativo, pronto, transferi o escudo. E eu posso ficar dando suporte, enquanto ela estiver com alguma fruta mais forte, eliminando os inimigos. E eu também posso aqui, ir lá e ajudar. Porque o escudo dela dura bastante tempo. Então lanço aqui meus ataques, volto pro Tempo Matter e devolvo o escudo. E assim a gente pode continuar nessa. Essa fruta é cheia de surpresas e eu adorei isso. Inclusive eu fiz um vídeo mostrando ela muito melhor e mais aprofundadamente. Tanto ela quanto a fruta do mamute e até a rocket, que é a nova fruta que ficou no lugar daquilo. Então se você quiser ver, vai estar aparecendo um cardzinho aí pra você clicar. O vídeo também tá bem da hora e bem explicativo. O jeito com o qual a gente segura a Dark Blade quando ela tá na nossa mão é muito, muito igual a um personagem do jogo League of Legends. O Tryndamere. A semelhança fica aí mesmo, na forma como a gente segura a nossa espada. Mas já foi revelado que alguns ADMs e pessoas que trabalham dentro do Bloxfruits jogam League of Legends. Então provavelmente essa pose foi baseada nesse personagem. É algo interessante de se saber, porque a maioria das pessoas sabe que o Bloxfruits nasceu por causa do One Piece. As raízes dele estão nesse anime. Mas existem referências a muitas outras coisas aqui dentro. Mesmo que pequenas, como a pose que a gente segura da Dark Blade. E convenhamos, essa pose é irada, tá? Muito estilosa. Que isso? Agora nós precisamos conversar sobre a mamute. Porque ela simplesmente tá imparável. E eu acho que isso uma hora ou outra vai ser mudada dentro do jogo. Mas caso você tenha mamute, você precisa aproveitar isso. Porque uma vez que eu me transformo aqui nela, e eu uso a habilidade Stamped, que fica no F, eu me torno invencível. E posso derrotar qualquer inimigo. Aqui na minha frente nós temos o Capitão Elefante, que teoricamente é pra ser o usuário original da minha fruta. Aqui no jogo ele usa umas espadas chamadas Twin Hooks, que seriam uns ganchos gêmeos. Ou algo assim. E ele é um boss relativamente difícil de se enfrentar. Mas usando o F aqui da mamute, ou o último ataque, eu posso simplesmente ficar atropelando ele infinitamente. E isso não vai acabar nunca. Ele não consegue revidar. Os inimigos não conseguem revidar quando a gente tá usando o F da mamute. Então eu posso derrotar qualquer boss, qualquer NPC, qualquer inimigo, qualquer boss raid. Apenas arrastando ele como um trator. Uma máquina agrícola. Uma besta imparável que arrasta tudo que vê pela frente. E isso daqui tá simplesmente muito quebrado no jogo, mano. Olha isso daqui. Eu não sofri um dano sequer do boss Capitão Elefante. Enquanto isso eu já causei mais de 150 mil de dano nele. O cara vai simplesmente desaparecer agora. E foi completamente derrotado. Ó, literado. Então o F da mamute tá muito quebrado. Se você tiver a oportunidade, faça proveito disso. Porque vai ser bem útil. Opa, ótimo. Começou uma tempestade. E pra fazer esse teste, eu preciso justamente que um raio caia em cima de mim. Porque eu tô usando a fruta da borracha. Que teoricamente não é pra tomar danos elétricos. Então eu quero ver... É. Aparentemente os raios me dão dano sim. Mesmo eu estando com a fruta da borracha. Cara, isso não faz sentido. Não era pra eu tomar nenhum tipo de dano elétrico. Mas continua caindo raio na minha cabeça e eu tomo dano. Então a fruta da borracha não é imune aos raios das tempestades. E eu quero fazer esse teste também com a fruta da eletricidade. Que aparentemente sim, eu tô tomando dano. E eu sofri um ataque de um navio inimigo. Mas confirmado. Fruta da borracha e fruta da eletricidade tomam dano pros raios nas tempestades. O que não faz o menor sentido, cara. Borracha não conduz eletricidade. E a fruta do raio não era pra tomar dano pra raio. Ela literalmente tem poderes de eletricidade. Roblox Fruits não faz sentido. O rosto da fruta Diamond é literalmente um rosto disponível aqui no Roblox. Inclusive é uma das faces mais meme que tem. Quem coloca geralmente em uma skin troll ou algo do tipo. Se você reparar bem, provavelmente você já deve conhecer esse rosto. Ele é bem conhecido. Olha a carinha dessa fruta, mano. Essa fruta com certeza é muito troll. Com a cara de zoeira que ela tem. Agora voltando pra fruta do mamute. Se você perceber bem. Ela não é inspirada no usuário da mamute do One Piece. E sim em outro personagem muito famoso da cultura pop. Que é o Mane da Era do Gelo. Não, é claro que eu tô zoando. Eu tinha que incluir uma curiosidade zoeira aqui, né? Olha a cara desse mamute zoeiro. Mas se colocarem a fruta da preguiça, eu confirmo. A Era do Gelo no Blox Fruits é real. O rosto da fruta da fumaça lembra muito o rosto do WD Gester. Do Undertale. Eu não sei muito sobre esse personagem. Mas a semelhança é inegável. É muito parecido. Só que com algumas adaptações. Mas aí fica a dúvida. Foi realmente inspirado nele ou é só uma coincidência mesmo? Existem inúmeros encantamentos que você pode conseguir nos seus equipamentos. Falando com esse cara aqui e usando alguns scrolls. Eu posso falar aqui pra encantar e ele vai perguntar se é espada ou arma. São os dois tipos de coisas que a gente pode encantar. E também falando aqui com ele, você pode vir criar pra fazer seu scroll. Tem scroll comum e os outros aqui que tão trancados. Porque nem o comum eu ainda fiz, mas beleza. De qualquer forma, além dos encantamentos normais, existem encantamentos especiais. Os Blessing, ou seja, abençoados. Ou os Cursed, os amaldiçoados. A chance de você conseguir um Blessing é de 3%. Mas a chance de conseguir um Cursed é muito menor. Ninguém sabe ao certo qual é a porcentagem, mas é muito difícil de se conseguir. E pra alguns casos, eles são muito melhores que os Blessing. Por exemplo, nós temos o Curse of the Chief. Que vem com a parte ruim de que os inimigos vão te dar muito mais dano. Só que em compensação, você vai ganhar muito mais XP. Além de aumentar em muito a sua chance de drop. E ganhar até mais dinheiro. Então é um encantamento perfeito pra farm. Além de outro encantamento, que é o Curse of the Reaper. Que ela corta a regeneração em 50% e cura 75% dos danos causados. É, esses encantamentos são bem apelões. Mas se você for tentar pegar eles, boa sorte. É realmente muito difícil. Agora nós vamos descobrir se a fruta do mamute é capaz de correr por cima da água. Mas pra isso, eu preciso deixar de ser um tubarão por um momento. Até porque eu não tomaria dano na água de qualquer jeito. Então vamos lá, eu odeio mudar minha raça, mas... Virei um humano. Ai, que tristeza. Agora eu tomo dano na água normalmente. Então, podemos fazer o teste. Primeiro, vou me transformar no mamute. Meu Deus. Não sei como é que esse Pierre tá aguentando meu peso, mas tudo bem. Primeiro teste, vamos só se jogar na água. Tá tomando dano? Tá, tá tomando bastante dano. Mas o real mesmo é se a gente consegue atravessar o oceano apertando o F. E o F normalmente ignora tudo. Então, vambora. E tá tomando dano do mesmo jeito. Bom, então não testem isso em casa, criança. Não dá certo. A fruta do mamute não é resistente à água. Essa daqui, muita gente comentou no meu vídeo sobre a âncora. Que você ainda não viu, vai estar aparecendo o cardzinho aí pra você clicar. Mas eu mostrei o jeito mais fácil, mostrando toda a minha jornada pra conseguir a âncora do tubarão. De qualquer forma, nesse vídeo, muita gente comentou sobre um ataque em especial da minha âncora. Que basicamente é esse ataque aqui. Onde eu pego a pessoa e arremesso ela. E eu acho da hora que a âncora também fica enfiada aqui. Mas o que muitos disseram é que parece muito com esse ataque aqui da Dolby. Que eu giro ela e... Taco no chão. É, definitivamente isso é uma curiosidade. São ataques bem parecidos. Usar aqui mais uma vez, pra efeito de comparação. Só que essa daqui tem mais partículas de água e coisas flamejantes azuis. E a Dolby mesmo tem aquela parada de eu girar até ela e pegar na massa. E arremessar no chão eu mesmo. Então é igual, mas é diferente. De qualquer forma, eu li os comentários de vocês. Achei parecido.